Tive uma multa de trânsito em Atlanta no ano de 2020. Saí do país antes de ir na corte. Corro o risco se eu voltar para os Estados Unidos? Corre. Porque o que acontece? Eu não sei como funciona essa questão de legislação de trânsito em Atlanta. Mas, em muitos estados, você vai ter corte, dependendo da velocidade que você tiver ou do recurso que você fizer. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu entrei com um recurso de uma multa que eu tomei. O lugar era permitido 70 milhas por hora, tá? Eu tomei uma multa a 72 milhas por hora. Ou seja, eu estava 2 milhas por hora acima do limite de velocidade. Quando o policial me parou, ele falou, olha, estou tirando a multa. E eu falei, vou pagar. Eu estava realmente a 72 milhas. Nem vi, nem percebi. Você nem percebe, né? E, realmente, estava. E não tinha o que discutir. E o policial pegou e falou assim, olha, se você não recorrer dessa multa, você vai necessariamente ter os pontos na sua carteira. Então, se você quiser, recorre. Eu contratei um escritório. Eles recorreram pra mim. E eu tive que ir na corte para ter esse recurso. E foi, graças a Deus, foi deferido o recurso e foi anulada a multa. Mas muitas pessoas vão para a corte porque teve um excesso de velocidade muito acima do limite permitido naquela via. E nesses casos, vem escrito ali, ó. Você precisa ir pra corte. Não ir na corte pode resultar na expedição de um mandado de prisão. Então, esse é o grande problema que pode acontecer. Se você tem uma multa nos Estados Unidos, antes de sair, já resolve isso. Já paga essa multa. Já deixa a coisa ajustada. Vê o que é. Deixa tudo certinho. Entre em contato. Se o carro é alugado, entre em contato com a locadora. Vê se está tudo certo. Se o policial tomou os dados da sua driver's license. Se isso virou um processo ou não. Entre em contato com alguma empresa que trabalhe com multas de trânsito. Nós não fazemos multa de trânsito, tá? Então, entre em contato com alguma empresa que faça. Procura no Google. Vê se está tudo certinho no seu nome. Porque se houve uma corte e você não compareceu na corte, não quer dizer que necessariamente o juiz mandou expedir um mandado de prisão. Mas pode ser que... E se ele mandou expedir um mandado de prisão, na hora que você passar no border. Chegou o Pavel Mickey, é preso no border porque existe um mandado de prisão no seu nome. Então, é importante você tomar cuidado com isso. Sim, eu quis separar essa pergunta pra trazer aqui pra vocês. porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. As pessoas tomam multa, não sabem se deu corte, se não deu corte, o que foi, o que não foi. O policial anotou o nome delas ali, pegou o dado do passaporte e elas simplesmente foram embora e voltam pra ver o Mickey e acabam tendo um grande problema. Veja isso, porque pode ser que dê problema sim.